Uhul! Yeah! Ei, sabe no que a gente tá pensando? Num lugar só para as crianças, bem aqui na Canção Nova. Com brinquedos, shows infantis, evangelização, teatro, música, guloseimas, hum... Olha só, o local nós já temos. Agora falta reformar e decorar pra ficar bem legal. Contamos com a sua participação neste projeto. Para nos ajudar, acesse espaçokids.cancionova.com Canção Nova Kids, o sonho de Deus é a nossa missão!